Fala galera, boazinhas da parte 2 do nosso vídeo, aqui eu vou contar a hora de dominária pro nosso querido Carva e pra você que tá assistindo, partiu Carva? Partiu, que depois dessa parte 2 eu estou tocado e movido, chega o carne com um passarinho, olha eu achei um firexiano, explode vários, então a partir daqui só vai piorar, bem-vindo a dominária, onde as coisas só pioram progressivamente, maravilhoso. Vamos lá então, onde a gente parou, essa galera tava aqui nessa sala, a galera tá presa na torre com um firexiano pelos dutos ali da torre, então o carne só fala, puta, eu queria tá sozinho, ele queria tá trabalhando em pesquisa, mas não, eles tão ali na bad, aí a Jaya já vira, cadê o Silex, porra, cadê o Silex, ele fala, tá seguro, por que você não fala pra gente onde que tá? Ah, ele fala, ah, eu te fériou, você sabe que a gente pode tá, pode tá comprometida, papapá, só o carne tá imune, a Jaya meio que é insultada, assim, ah, eu não sou uma espiã, ele fala, ah, você não ia saber se você fosse. Ah, é muito maga vermelha da parte dela. É, então, levou pro pessoal, né, tadinha. Aí o carne falou, ó, eu tenho um plano pra encontrar e derrotar a Sheldred, e a gente, eu vou contar pra vocês quando a gente tiver, tiver esse securédia que é a torre, né. Aí, beleza. Aí a galera fala, ah, eu vou confiar em você então, o Jodai, a Jaya, beleza. Eles falam, ah, a gente tem que achar a criatura fixiana primeiro. Aí, então, eles se dividem pra procurar pela criatura, né. Aí o Sten vai pro porão, a Jaya e Jodai vão pra cima, e o Tefé e o carne vão pro andar do meio. Aí eles se dividem. Aí aqui é bem, essa historinha eu achei bem, tipo, meio que tediosa e repetitiva, sabe. Toda a história é eles procurando, e tipo, não achando, e conversando, sabe. A primeira parte, o carne tá aqui com o Tefé e aí eles vão, tipo, eles acham umas coisas suspeitas, aí ele vai lá ver. Ele fala, ah, eu não gosto disso. Ah, tá, tem um tubo. Eles acham que tem um, eles acham um encanamento que vai pelo meio da torre, e parece que o bagulho tá lá dentro, sabe. O bagulho se mexe pelo encanamento, é bem Among Us mesmo, assim. O bicho anda pelo encanamento da torre. E aí eles conseguem conversar pelos canos também, um lá em cima e outro lá embaixo. E eles continuam aqui. E, ai, o que a gente faz, não sei o que. Aí o Tefé, ele meio que pede desculpas pro carne também, ó. Pô, o Weezer te usava como uma ferramenta, eu nunca questionei isso. Eu devia, é, ele fala, eu queria ter sido mais, mais, como é que fala, mais tótifo. Qual que é a tradução disso em português? Tótifo. Considerado, não, mas é considerate. Eu só tenho outra palavra mal traduzida. É, enfim. Eu queria ter sido mais atencioso, sei lá. Atencioso, perfeito, mano. Atencioso. Ele queria ter sido mais atencioso quando era jovem e tratado melhor, porque, ah, tem uma fita mesmo. Quando o Urza cria o carne, o carne é meio que bobão, ele vai atrás de quem dá moral pra ele, e aí a primeira pessoa que meio que, que, que dá atenção pra ele é o Teféry. Só que o Teféry chama ele tipo de arte chovelhead, um bagulho assim, cabeça de pá. E o Teféry fica tipo zoando ele, saca? Porque o Teféry criança era um estudante na academia do Urza, tá? É, a gente já tinha chegado nessa parte aí, né? Então, é, o Teféry molecão, bom, até tem uma... Como é que... Ah, esqueci o nome, velho. Prodigal Student? É isso? É Student, é alguma coisa Student. Ah, Disrupted Student, aqui, ó. Teféry criança, aqui, ó. Teféry estudante problemático, sempre atrasado pra aula, não tem apreço pelo uso construtivo do tempo. Pô, muito bom, né? Muito ironic dessa... Que o Teféry não sabia fazer uso produtivo do tempo. É, então... Ah, enfim... Aí, no que o Teféry pede desculpa pra ele, o Carne fala, ah, beleza, Teféry, pô, obrigado, eu preciso da sua ajuda. Eu escondi o Xilex num lugar X, numa caverna em Tolaria West, que não é o lugar que ele escondeu. Aí, o Teféry fala, pô, eu vou te ajudar a proteger ele, então. Aí, eles ouvem um grito, um grito de Jodá, aí tem um Freixeno atacando o Jodá, aí a Jaya meio que salva ele, aí eles botam fogo no bagulho, e aí eles veem que os Freixenos pegam fogo muito bem, né? A Jaya até fala, ah, eu não comeria eles, mas eles com certeza fritam direitinho. E... E é isso. Aí eles chegam, tipo, e a galera meio que... Os Freixenos, a Jaya frita alguns, mas os outros meio que fogem pela rachadura na pedra, saca? Então, tipo, que jeito que essa galera vai encontrar esses bichos? Aí o Sten chega também, cansadão, eles não sabem quantos que tem na coisa, né? No prédio. Aí a galera fala, pô, Cardi, só fala aí qual que é o seu plano, você não consegue confiar na gente, o Jodá? Não. Aí... Aí eles ficam nessa, ai, pá, 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 pô, Cardi, conta pra gente, o Cardi, ah, eu não vou contar. E blá, blá, blá. E aí eles continuam, aí ele faz um tracker aqui, o Jodá, ele olha o resto do bicho que ficou, aí ele consegue, tipo, projetar um detector na cabeça dele, ele faz um plano ali, e aí como o Jodá, ele tem a ideia do projeto da parte mágica, e o Cardi consegue construir o objeto, né? Eles fazem meio que uma, uma bússola, pra, tipo, no redor da carne do Phyrexian que ficou lá, eles fazem uma bússola pra achar o resto dos Phyrexian, que estão na torre, saca? Com a magia. Aí fala, uau. Aí, aí cadê? Ai, que susto! Aí o, o Cardi fica com saudade do, do Ajani, ele pega o, enquanto o Jodá tá fazendo a coisa, né? Ele pega o bagulho ali de, o Scrying Device dele, que é até isso aqui, e fala, nossa, cadê o Ajani? Aí eles olham, o Ajani tá lutando com, com os Phyrexian. É, aí beleza. Aí ele olha aqui a Sea Caves em Tolaria West, e ele vê que não tem nenhum Phyrexian lá. Então ele conclui que o Teferi não era um espião. Porque é onde ele falou que o bagulho tava. Se o Teferi fosse um espião, a Sheldred já estaria lá. Ah, então beleza. O Teferi não é um espião. Aí ele, aí eles terminam o amuletinho aqui, né? A bússola de achar Phyrexian, e voltam pra, pra procurar, né? Eles se, se dividem aqui pra procurar as coisas. Aí o... Aí só fica o Jodá e o Karn aqui no rolê. É isso, né? É, tá vazando ali as coisas. Aí o Karn fica lá, e entra o Jodá. O Jodá fala, ó, tava te procurando, e não sei o quê. Aí a Jaya chega e fala, ó, a sua bússola aí é inútil. Ela fica movendo e movendo, não consigo achar nada. Talvez é porque o bicho tá se mexendo e porque ele não tá parado, né? Mas, enfim. Aí ele fala, você tá machucada? Aí, aí a Jaya tá com ferimento, e a galera fica preocupada. Porra, como assim você se machucou e não contou pra gente? Porque aí você tem óleo frexiando dentro de você. E não sei o quê. E eles ouvem uma explosão lá em cima. E aí ele... Teferis tem, a Jaya vão lá pra cima. Aí o Karn e o Jodá fica ali embaixo. Aí eles estão conversando aqui ainda sobre a bússola, né? Sobre consertar a bússola aí do bagulho. Aí o Jodá fala, ah, você tá diferente, daí você voltou de Firexia. Aí você fala, você tá me lembrando do Urza e não sei o quê. Eles conversam aqui também, tipo, também é uma paradinha assim, ah, eu queria que você... A Jaya vê que você é vulnerável. Pá, pá, pá. Ah, a gente podia ser parceiro. Aí o Jodá fala, pô, parceiros confiam no outro, né? Aí o... Aí o Karn fala, bom, então, o Silex tá lá em Stark. Não sei o quê, se é pra confiar. Aí o Jodá fala, ah, legal, também não é o lugar que ele tá, né? E a... A bússola ainda não tá funcionando. Tá apontando em todas as direções. E aí do nada as paredes explodem e sai um monte de Firexian. Meia dúzia de Firexian sai da parede e sai pra atacar o Jodá e o Karn. E aí eles tão meio que sendo... Como é que fala? Eles tão sendo... Ai, cara. Over... É, over... Tipo, tá... Over... É... Sobrepujados. Sobrepujados. Perfeito, isso. Eles tão sendo sobrepujados. E aí... Fogo, né? Que a Jaya apareceu pra salvar eles. Tá queimando geral ali. E aí a galera já tava, tipo, colando nele. Já tentando meio que entrar na boca deles, sabe? Bagulho nojento, velho. É. E aí a Jaya chega queimando geral. E o Stain cola também. Aí agora os Locators estão pra cima. Então, assim, ainda não acabou, parece. Parece os Firexian na torre, saca? E... Parece que tem tecnologia. É um bagulho assim. Tem tecnologia TRAN nas paredes. Que aí tem uma Power Stone que liga os hidráulicos e pá, pá, pá. E aí eles... Eles... Eles vão subir atrás da Power Stone pra ver o que que tá rolando, né? Aí eu falo aqui o Skrull. O Karn queria olhar no Skryer dele. Mas não queria, tipo, dar pala que ele tá olhando no Skryer. Porque o Karn ainda não tá confiando nessa galera, né? Ele só quer confiar se ele já foi traído. Mas, enfim. Aí o Jodá fala, ah, vai lá na frente, né? E aí eles vão... Eles vão subindo atrás do Teférico. O Teférico tinha ficado sozinho. E aí... Aí tá o Karn e a Jai aqui. E o Karn fala, pô, sua mágica é muito efetiva contra os Phyrexian. E aí eles trocam uma ideinha. E aí a mesma coisa. Ele fala, oh, não acredito que você seria uma espinha Phyrexiana. Aí o Jai fala, ah, então você vai confiar em mim? E ele fala, ah, o Sirix tá escondido não sei aonde. Aí a Jai fala, ah, beleza. Você já devia ter me falado. Porque não pode uma pessoa só saber se é perigoso. Mas aí é isso. Aí eles encontram o Teférico preso no chão. E tem um Phyrexian prendendo ele, assim. Já vai quase dar o bote, já. O bote. Aí o Karn salva o Teférico. Aí a Jai chega e bota fogo em geral. Aí o Teférico tá machucadão, né? Aí ele fala que, ah, aqui, ó. Tipo isso. Tem uma... Tem tecnologia Tram na torre. E meio que, tipo assim, a tecnologia Tram faz a torre funcionar. E os Tram são os Phyrexian. E meio que esse Phyrexian se integrou com a torre, saca? Por isso que o bicho espalhou pela torre inteira. Mas é meio que uma criatura só que meio que se dividiu a hora que se juntou com a Power Stone. Um bagulho assim. E aí o Teférico tá machucadão, bem na bad. Aí você fala, putz, e agora, né? Aí a Jai fala, a gente tinha que limpar a torre antes de sair daqui, né? Eles falam, vamos pra Power Stone, então. E a gente vai acabar a cortar o mal na raiz. A Power Stone tá lá em cima da torre, que é o que dá energia pra torre inteira. E... Aí eles chegam lá, né? Quem que vai lá? O Karn... Ah, vai geral. Aí o Karn... Tá o Karn e o Stain lá. Eles acham o painel de acesso ali do bagulho. Eles já vão abrir. Aí o Karn fala, ó... Eu preciso falar a coisa do Silex, que se eu for ferido, não sei o quê. Aí ele fala, eu entendo. Aí o Karn fala, ó... Se acontecer alguma coisa comigo, você tem que... Você tem que falar pra algum Planeswalker a localização que eu te falei. Ele fala, demorou. Aí o Karn fala, ah, eu escondi nas ruínas de trocar em Sarpadha. Aí o Stain fala, isso é tudo que eu precisava. Aí... O Stain explode um Phyrexian dele. E... É, tava bom demais. Alguém que acreditava na invasão Phyrexiana não ser um deles. É, então... E a fita é que ele vira uma antena, que parece. Ele converte o seu inteiro corpo numa antena e ele transmite já. Tipo, ele já... Ele já manda esse sinal, né? Da localização falsa pra... Pra Sheldred. Ele fala, não! E aí a Jaya vai com o fogo e eles... Puxam o Stain aqui. Ah, não. O Stain pega... Pega a Jaya. Ele pega ela. É, ele pega ela com os cabos dele. E aí o Karn vai lá, tenta rasgar ali os cabos pra soltar a Jaya. O Teferi tá ruimzão. Ele não consegue nem fazer uma spell. Aí o Jodado tenta fazer um healing ali no Teferi. Aí o Karn tinha uma chave. Aí ele bota a chave ali no pedestal. Abre o bagulho. Aí ele desmembra o... Ah, é. Ele não conseguia soltar a Jaya dos cabos. Aí ele solta os cabos do Stain. Tipo, ele desmembra o Stain, sabe? E... Vai ter desmember nesse set? Não. Tem uma desmember promo. Tem uma desmember promo em Firexian. Carta bonita, tá ligado? Mas não, não tem na edição. É só uma promo, só. É. É isso. Ele desmembra o Stain. A Jaya tosta ele. Aí eles chamam a Weatherlight. Eles pegam o... Pega o... Plup. Chama a Weatherlight. E aí a Weatherlight... Tipo, ah, a gente já tá indo então. Estamos chegando em cinco minutos. E aí a torre inteira. Tipo, eles já supõem a torre inteira. Não só a torre inteira, mas a cidade inteira provavelmente já tava infestada já. Tipo... Se o Stain é quem tava tentando tirar os agentes de... Tera o encarregado por encontrar os agentes. Ele era um agente. Fudeu, velho. Só tinha Firexian em todos os lugares, né? A cidade já era. É, já era. A gente devia... Caiu. Caiu, sim. Aí então eles são resgatados. Aí capítulo 4, a galera tá ali de volta na Weatherlight, né? A Weatherlight, então, é a nave voadora, tá, gente? Que o Urza construiu lá, lá, lá atrás. Ela faz voo interplanar, não faz? Ela fazia... A Weatherlight não foi feita pra invadir Firexia antiga? Não, na verdade. O Urza invadiu Firexia com uma Dragon Engine. A Weatherlight, ela fazia voo planar antes, né? Antes da emenda. Inclusive eles resgataram a galera do Serra Zelme com a Weatherlight, sabe? E aí a Serra Zelme foi colapsada numa Power Stone que virou a Power Stone da Weatherlight. Mas... Não, mas aí depois da emenda ela só virou uma nave voadora mesmo, saca? E... Então ali eles tão lá na Weatherlight, tá a galerinha, tá a Shanna, tá a Arvad, Raph, Slimefoot, Tiana, Skambal. São tudo personagens da Dominário 2018, né? Aí a Shanna fala... Carne, pra onde que a gente vai? Aí ele revela o plano dele. Que é forçar os Firexians em guerra aberta. Porque se eles deixarem do jeito que tá, os Firexians vão, tipo... Eles ganham força silenciosamente e convertem a população, né? Então o plano do Carne é usar ele mesmo, o Silex e o Mana Rig de Isca. Pra atrair os Firexians e eles poderem atacar o Firexian abertamente e destruir eles. Aí a galera fala, pô... Uma das ruínas que ele falou pro... Pro Steiner. Ou não, não é isso? Não, acho que num lugar específico... É, o lugar específico não tem nada a ver, não. Porque esse Mana... Ele escondeu o bagulho no Mana Rig, mas ele não falou do Mana Rig pra ninguém. Mas aí, aí, a galera fala, pô, eu não gosto desse plano, é um plano arriscado. Fala, não, as táticas que você fez com atenção são isso. É dividir a gente e agir na sombra. Separados somos vulneráveis. Juntos, menos. Ele fala, bom, a gente tá... Tá espalhado por dominária e não sei o que. Então já fala, vamos se dividir então e juntar aliados e trazer pro Mana Rig. E aí eles dividem, aqui, ó, vou procurar não sei quem, eu vou não sei pra onde. É, aqui a Jai vai atrás da Danita, o Jodal vai pra Yavimaya. E o Carne vai direto pro Mana Rig pra falar com a Joira. Eu te fero e vai com ele. E aí ele fala, como é que a gente vai achar se a gente foi pego? Aí ele fala, bom, o Scryer tem dificuldade de encontrar Freixiano. Se eu não puder ver vocês, eu vou supor que vocês foram comprometidos. É isso aí, eles vão. A primeira parte... A Jai é toda engraçadalha, né? Ela não passa três parágrafos sem dar uma one-liner. Não, ela não consegue, velho. Ela não consegue. Aí, aqui a Jai. A Jai encontrou a Jane ali, né? Danita, papapá. Olha o Ajanão aqui, sinistro. E fala aqui da... Eu não lembro dessa parte direito, velho, da Danita. Ah, tá, da Danita. Danita é a filha do Aron. O Aron era um que tava lá nas negociações de paz, tá? Aí, tipo assim, eles não recuperaram o Aron daquele ataque lá. O Aron não voltou. Aí, eles estão lá acampado, né? E a fita é que, tipo... Eles pedem ajuda da Danita, mas a Danita fala... Eu não posso comprometer minhas tropas até a gente ter resgatado o meu pai. Aí, ela fala... Ó, se vocês quiserem me ajudar... Assim que a gente resgatar meu pai, a gente vai. Eu falo... Bom, beleza. É uma péssima notícia pro Danita. É, então, Danita. Sinto muito. Mas aí, que tem uma caverna lá perto. Eles vão na caverna pra resgatar o pai da Danita. Aí, enquanto isso, o Jodá foi pra Yavimaya. Yavimaya é uma florestona, zikona. E aí... Pra falar com os elfos, né? E aí, tem uma elfa lá que recebe ele. Que é essa personagem aqui. Eu esqueci o nome já. A gente vai descobrir agora. É, Merya. Merya de Yavimaya. E aí, fala... O Jenson Cartalham me falou de você. Blá, blá, blá. Porque, tipo... É, ele é... Aqui, ele tem uns quatro mil anos. Mas a elfa também, sabe? É... Aí, eles estão ali. Eles batem um papo. Ele fala... Ó, os Firexen estão invadindo. Não é questão de se você vai me lutar. É questão de quando e como. E pá, pá, pá. Ela fala... Ah, você é muito sábio. Mas eu tô de boa. Os elfos não vão querer sair daqui. Não vão querer ir pra Chive. Pra lutar. E não sei o quê. Ela fala... Mas o Firexen pode se infiltrar. Ela fala... Ah, eu sei. Mas a gente sempre volta. Aí, eu vou cagando total pra Firexen. Fala... Foda-se o resto do mundo. Se os Firexen virem aqui, a gente luta com eles. Se não... Foda-se. E o Jodá falhou. Ele fala... Puta, eu falhei. Ela só pega e vai embora. Aqui, uma elfa que era imune à corrupção de... Então... E não acabou tão bem assim. Então alguém precisa contar a historinha de Melira. É, Melira. Então... Melira de Birrodin. Aí... Aí, beleza. Ele chega lá na caverna, né? Que supostamente o Aron tá... E tem dois Firexen guardando a entrada. São tipo centopeias com corpos humanos nos seus cores. Tipo... Nossa, velho. E aí eles limpam o perímetro ali, né? Ou a Jane com usando o ar. Pá, pá, pá. E aí eles se preparam pra invadir, né? Aí a Jaya já faz uma distração ali. Aí a galera invade. Uau! A Jaya vai queimando ali a galera. E começa a sair Firexen sem parar da caverna. A Jaya vai queimando geral. Vai queimando geral e não sei o quê. E... Só que tá na bad. Porque Firexen meio que não tem limite. Essa é a fita de Firexen é que... É... O Antenote, o Wastenote. Nada vai pro lixo em Firexen, saca? É... Firexen eles pegavam os soldados mortos pra fazer mais soldado. É um bagulho assim. Então, tipo assim... É, então... E com as diferentes filosofias dos pretores... Tipo a... A... Qual que é o nome da mamãe? A Elash. A Elash. Ela ainda é mais, tipo, perfeccionista, né? A heterodoxia das máquinas é bem, tipo... Ortodoxia, perdão. A ortodoxia das máquinas é bem, tipo... Só os espécimos mais perfeitos. Se a invasão indominária tá sendo liderada pela porra da Sheldred... Que é, tipo... Uma necromante maquinista, tá ligado? Aí acontece essas coisas aí, tipo... É bagaceira. É bagaceira. A Sheldred é o equivalente frexiano do moleque lá, que é o vilão do Toy Story, tá ligado? Que faz aquelas aberrações de bonequinha. Aham, pode crer, pode crer. Ah, então não... Você acaba com cetopeia com o torso no meio. É, tipo isso mesmo, mano. É tipo isso mesmo. E é, não tem fim. Os Benagio aqui tão sendo... Tão sendo... Overwhelmed. Porque é... Aí o Ajanão chega... Blá, blá, blá. E aí sai um... Ah, o Irtai cola, tá? Sai um firexiano da caverna. Forma humana. Mas o bicho tem... Ele no braço... A gente vai ver uma arte dele em algum momento. No braço, o braço dele divide em dois, saca? Então sai o Irtai. O Irtai é um personagem antigo também. Ele era um aqui, ó... Um dos membros originais da Weatherlight. Da tripulação original. Mas aí acho que a galera deixa ele em half, alguma coisa assim. Ó, eles têm que fugir. Aí o Irtai acaba ficando pra trás. Ele vira um firexian, saca? Ele vira o Irtai, o corrompido. E supostamente ele tava morto, eu acho, na real. Tipo, foi até meio que uma surpresa o Irtai aparecendo de novo aqui. Mas enfim. E aí... Aí o Aron Capacheno sai da caverna, assim. Tipo... Eles tão batendo papo ali. Porque a Jaya conheceu o Irtai ou não. Não tinha ouvido falar. Mas enfim. Aí tá aqui o Karni. Aí o Karni chega lá com a Joira. O Karni chega lá com o Teferi na coisa da Joira. Aí os Dragão tão de conversinha. Os Dragão tão enrolando. Os Riachino tão enrolando. Mas aí os Goblins resolvem entrar no rolê. Beleza. E aí... Ah, e a Weatherlight tá chegando. Ah, tá. A Weatherlight pra... Isso aqui é viagem, velho. Pra Weatherlight se camuflar dos Firexian. Eles usam uns detritos Firexianos. Tipo um bagulho assim. É... E aí tem um Firexian voador. Tipo uma abominação Firexiana voadora. Perseguindo a Weatherlight, saca? Mas aí aparece um Dragão. Aparece Darigaz. Que é um dos Elder Dragons de... De Dominária. E aí tipo explode essa abominação Firexiana, saca? E aí ele... Aqui ele exala uma chama tão quente sobre a monstruosidade Firexiana. Que ela não queima, ela vaporiza. Imagina que da hora, velho. A gente só vaporizou o Firex. Ele falou, o Planizou o Quenteféria. Aquele ciclo de três cores. Que é o Darigaz, o Crozes. É, ele mesmo, sim. Sim. É. Os Dragão Primevo de Dominária. Isso, o Prime Evil Dragon. A gente até teve um Darigaz em Dominária 2018 também. Eu lembro só do Antigaz. Que tinha os... Isso, tinha os Atendent. Eu ia falar de esses gols ali. A Tenet, os Terrenos Horríveis. Tem os Primeiros Charmes também. Multicolorido, acho que foi esses. Aí tinha o Darigaz reencarnado em Dominária 2018. Acho que tem o Hit agora em Dominária Unida. Ixi, Hit é mais difícil, né? De achar. Hit The Awakener. Aqui, Hit Liberated por Nevo. Ah, Liberated por Nevo. Da hora. Mas enfim. Vai ter ciclo completo dos Primevo ou não saiu ainda? Eu acho que é só um só. Porque Dominária foi só o Darigaz. Imagino que agora foi só o Hit. Talvez a gente vai vendo devagar isso aí. Não tenho ideia. Entendi. É... Bom, aí é isso. Darigaz fala, bom, defere. Eu aceito sua proposta pra gente lutar. E blá, blá, blá. Eles formaram a aliança aí. Blá, blá, blá. Aí o Aron sai da caverna. Aí ele tá firexianizado, né? Angustiado e firexianizado. Só que aí, tipo, ela... Pai, a Danita. Aí o que você fez? A Jane pergunta. Aí o Hirtai fala, Showdred me ensinou que a beleza vive na mudança. É... É uma lição dura quando aplicada a si mesmo. Mas quando aplicada às outras, a beleza da mudança se torna mais aparente. Só estética é uma revolução. Assista. E aí ele, tipo... Ele abre a cara do Aron. Aí embaixo tem o mecanismo mecânico. E pá, pá, pá. Tipo... Muito nóia. Aí a Danita fala, Meu pai não é o seu brinquedo. É... Aí... Aí o Hirtai vira falar, Aron, faça o seu dever. Aí o Aron, tipo, vai meio que agonizando. Sei que o Aron tá tentando resistir ao comando do Hirtai. Mas ele ataca a Danita, né? Aí ele fala pra Danita. Danita, faça o seu dever. Uma voz distorcida, assim. Você vê que ele tá, tipo, resistindo ao comando do Firex. Ela só fala, sim, pai. E aí ela, flau! Destroça ele, né? Passa o papai. Passa o papai. Bem... Bem freudiano esse... Esse ciclo de história, né? Todo mundo com conflito com o pai. O Karni com o Dead Ishes. Os Firexiana com o Dead Ishes. A Danita com o Dead Ishes. Pai do céu. É real, real. Tristeza, né? E aí... E aí, beleza. Aí ele só, tipo, estrala os dedos, o Hirtai. Fala, foda-se. E aí ele acorda um Firex André de Naut, sabe? Um... Sim. Eu estou ciente, mas puxa a cartinha aí do Scraffall. Pra quem não... Pra quem não manja, galera. O Firex André de Naut é uma criatura 12 barra 12, tá? Então imagina o tamanho da criança. Aí ela só acorda, assim. E aí, tipo, a Jaya já... Jimboob, stupid horns. That's huge. Como que a gente vai lutar com isso? E a Meria já... A Meria olha, assim. Aí ela vê uma Dragon Engine. Tipo... Ela vê uma Dragon Engine colando. O Jodá já estava indo embora na bad, né? Que a Meria não ia ajudar ele. Mas é uma Dragon Engine cola. E aí, geral, já, tipo, fica... Fica alerta. Fala, opa, peraí. Aí os elfos... A Meria é uma dos elfos de Viammar. É, ela é tipo a leader de Zelf de Viammar. Aí eles já ficam na bad. E geral, começam a se defender a Dragon Engine. Aí a Meria, nossa, ela tá destruindo Mag... 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 Magnigos. Que são árvores que estavam de pé faz... Centenas de anos. E a galera fica na bad. E geral, vai tentar defender a Viammar da Dragon Engine. E ela vê de longe um artefato. Ela fala, nossa, eu reconheço aquilo, Jodá. é a nossa esperança aí o Jodá fica, mano, como é que essa mina viu de longe um bagulho tão longe que a nossa esperança e reconheceu mas ela é uma elfa, né aí, enfim aí ah, e a Rona tá comandando tá comandando a Dragon Engine, ela tá tipo de motorista lá na Dragon Engine e e aí a galera vai, vai tá lutando aí os Yavimaya mandam um monte de flecha chamar as flechas, não faz nada e é isso aí parece que tá todo mundo na bad, vai dar ruim aí o Irtai só dá risada enquanto o Dreadnought a Rona é a mina lá que pegou o carne com a Sheldread ah, tá, é aquela mina, tá, eu tava pensando que era mais um review de alguém que foi reflexionizado, mas não, era uma mina que já tava do lado de lá é, a mina do olho de laser aí vamos lá é a mina que tava lá ajudando a Sheldread e que paralisou o carne embaixo da terra isso, isso, isso aí o Irtai dá risada aí a galera fica na bad tipo, a galera, o que porra é essa, velho? porque aí sai ácido do Dreadnought tipo, mó bad aí a galera fala fogo! e aí mais nada também tipo, as flechas nem encostam no bagulho dá flechada em Dreadnought aí o Irtai fala parem pros Firexen aí fala Danita, chame seus lutadores aí o ele fala o Irtai fala o termo dele se Jaya e a Jane se entregarem pra ele tá de boa se não, ele vai mandar o Dreadnought erradicar todas essas pessoas todas elas então é isso que o Irtai quer a Jane e Jaya aí enquanto isso volta pra cena lá do Jodá com a com a Meria aí o Jodá faz um escudo pra proteger a galera enquanto a Meria tem o tempo pra ela recuperar o artefato lá que ela viu no meio do no meio do mato no meio da lama e e aí é isso aí aí a blá 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 ação ação é ação ação ela fala me dá cobertura ele segura o escudo né ela tá procurando no meio do barro lá o bagulho que ela achou que ninguém sabe o que que é aí tá foda tipo porque o a Dragon Age tá dando um blá blá que é bem forte ele tá quase tipo se quebrando pra segurar o escudo pra proteger a Meria e ele vê que na próxima vez não vai rolar aí ele olha assim a Meria achou um artefato tran ali no meio aí é tipo um globo aí o que que é isso velho aí ele faz um portal aí os dois pulam no portal e aí ah tá e aí o bagulho o bagulho na mão dela tipo ele faz uma luzinha ele explode numa luz só que não faz som faz silêncio e aí e aí meio que tipo o bagulho para sabe o Jodá percebe que ele nunca tinha percebido que o ar tem uma cor não até ele olhar de uma área sem ar para uma área com ar para uma área sem ar meio que a a bola tran faz um vácuo então a mina meio que ativa a bola e joga e isso cria um vácuo na Dragon Engine que 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 destrói ela saca todas as partes orgânicas na Dragon Engine quebram tipo morrem a parte que que era mecânica tipo congela e o bagulho se se estrala assim isso é uma Dumping Sphere saca é uma carta também para quem joga Pioneer com essa carta aqui Dumping Sphere que é aqui fala que ela não faz nada né que é o efeito do com ar e sem ar né então aqui na cartinha fala que ela não faz nada mas é a Mary sacou isso aí que o que a Dumping Sphere faz é tipo criar um vácuo aí com esse vácuo ela meio que explode a Dragon Engine só que não é uma explosão né tipo um vácuo e e é isso aí metade do corpo então a Dragon Engine quebra e a Rona cai fora né foge e a Elfa fica triste por causa das árvores é então aí a Jodá falou isso que é a guerra aí ela fala eles vão nos encontrar não é onde a gente vai e o Jodá fala é aí ela fala então vamos para a guerra porra então é isso e a Vimaya entra na guerra aí aí a Jaya fala por tá e aí mas a gente vai se entregar que garantia a gente tem blá 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 aí tipo eles estão tentando ganhar tempo né eles não querem se entregar por o Jodá eles estão tentando esperar que aconteça alguma coisa e aí o horizonte começa a brilhar e aí veio uma brisa limpa tirando o cheiro ruim do campo de batalha e aí sai essa navio voador aqui também que chama Golden Argos parece que é um artefato que tinha sido perdido faz muito tempo mas a Hada encontrou nas negociações ali no Oster Bay e eles recuperaram essa nave antiga a Golden Argos aí da Golden Argos começa a pular um monte de guerreiro Keldon e é isso aí agora como que eles pegaram o Dreadnought ah tá é a nave voadora solta os guerreiros nas costas do Dreadnought então a galera começa a escalar o Dreadnought pra tipo destruir ele da cabeça sei lá alguma coisa assim saca então e a galera começa a reagir né aí é isso a própria Hada começa a subir junto começa a subir junto pra pegar a galera e aí os arqueiros conseguem fazer alguma coisa né que é ativado os Fidex não tão subindo aí a Hada tipo perfura o olho o Dreadnought aí sai aquela coisa sai tipo é uma máquina mas não é uma máquina também é um bagulho meio orgânico então sai fluido pra todo lado e o bicho fica e é isso aí a galera meio que derrota o Dreadnought o Ertha ainda grita tá show dead pra ouvir isso é lógico né Jaya não perde a chance aí é isso aí eles derrotam o Dreadnought vitória né aí o o carne tá lá ainda no escritório da Joira a Joira chega Joira fala pô esconder aqui não é a melhor forma de me evitar né eles trocam ideia ai você nunca respondeu minhas cartas aí o carne ai eles batem papo né porque os dois eram melhores amigos né é tipo na historinha lá de time stream é que o único amigo do carne era a Joira a única amiga do da Joira era o carne né e aí eles trocam ideia ai saudade eles se abraçam blá 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 e aí eles fazem um plano aqui que é instalar um mecanismo de autodestruição no Mana Rig que eles vão usar o Mana Rig o que que é o Mana Rig galera é um mecanismo que consegue fazer Power Stones então ele pega a Mana lá da montanha ele consegue tipo construir essas Power Stones e as Power Stones são as meio que as bateria mágica dos bagulhos saca e é uma coisa que Phyrexia ia querer pra poder fazer as Power Stones pra ter mais tecnologia né porque a única forma de se fazer Power Stone conhecida hoje é com esse Mana Rig que o Risa construiu então eles vão usar esse Mana Rig de Isca mas aí eles vão instalar esse mecanismo pra caso caia na mão do Phyrexia e ele se autodestruir e é isso saudades blá 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 aí o comunicador do o Walkie Talk do Karne que ele tem um igual com o Jodá toca né aí ele ele fala oi aí ele fala ó tô voltando pra Chive com os elfos de Ave Maia e vai demorar um pouco pra gente chegar mas Karne tem uma coisa que você precisa saber Karne sim aí o Jodá fala ó tem um espião na nova coalizão meu Deus quem será quem será tivesse visto os spoilers pelo menos não imagina se a gente leu o último capítulo sem o Jeff Bezos ter regaçado a gente sabe velho pensando enfim é e aí é história desgraçada né Phyrexia não quero ser reclamão mas já sendo é Magic fica reciclando vilão e eu não acho ruim porque Phyrexia é muito clássico e nova Phyrexia a gente tava esperando quando ia voltar mas eu tô louco pra ver tipo nem que seja tipo a partir de agora é tudo Phyrexia e toda edição tem mana Phyrexiana beleza nem que seja isso mas só pra gente poder entrar em outros ciclos narrativos quero ver o que a porra do ladrão de coroa tá aprontando tá ligado sim quero ver várias fitas mas tipo enquanto Phyrexia até aqui tá legal mas tipo tem mais o que tem mais quatro capítulos não tem mais um um principal o resto é as lore paralela né ah então tipo me parece pouco pra não é muito pouco é que aí vai ter mais uma edição de dominária né não vai ter Brothers War depois tem Phyrexia Obi-Wan depois a marcha da máquina eu acho que assim cinco episódios de lore é muito pouco velho isso ficou flagrante Camigal meio que até pegou legal assim o ritmo mas nossa Capena foi tão ruchado e Dominário Knight agora parece que foi muito ruchado também velho é que tipo Capena não Camigal aconteceu relativamente pouca coisa né é foi pouca coisa sim mas tipo ainda deu pra sei lá velho eu não sei eu tenho a impressão que foi muito foi pra Capena e pra Dominária foi muito pouco sabe cinco histórias velho sim você contar a deflagração de uma invasão phyrexiana pô isso você tem de tempo pra contar isso última vez que isso aconteceu fizeram uma porra de um overlay continental sabe trouxeram um continente inteiro e tacaram em cima de Hatch então tipo dava pra desenvolver um pouquinho mais mas mesmo assim eu gostei da história tá eu eu tô achando meio complicado que a gente só viu meio que a mão de de Sheldred até agora eu achei que a gente mas presumo que nas próximas vai ter os outros pretores né ah principalmente principalmente porque só tá faltando a Lesh Norn e ela é a mãe das máquinas ela que vai fazer a porra toda acontecer é depois a gente já deu uma edição inteira aí em Phyrex velho acho que lá que vai ser o rolê né é mas enfim e aí fechar então parte 5 fechar dá pra dá pra deixar pra pra outro vídeo mano claro eu preciso começar a me retirar aqui não então beleza então amanhã a gente termina essa fita meu querido valeu valeu galera último capítulo e aí a gente vê os side stories também só porque só pra dar uma passadinha sempre mais fechou então meu rei então valeu galera valeu Carva valeu rapaziada muito obrigado por me acompanhar nessa viagem pela Lore comigo cheiras que é uma a tradição nossa lá da época de faculdade mas que é bom saber que não vai acabar nunca enquanto a gente tiver o computador e os microfones e a capacidade de streamar um pro outro tá tudo bem vamos que vamos meu querido show 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 Obrigado.